Agora, existem 6 erros que você pode cometer quando desenvolve uma infecção viral e vai realmente abordá-la ou tratá-la sobre a qual quero falar. Porque quando você começa a ficar doente, especialmente uma infecção viral, você quer ter certeza de que pode combatê-la inicialmente para que não se transforme em uma infecção completa. E se você tiver infecção, deseja uma recuperação muito rápida. Você não quer algo que vai durar muito tempo. Então esse vídeo vai ser muito importante. Certo, número 1, parando a febre rápido demais. Existe esse impulso de querer tirar a febre, principalmente se a criança estiver com febre. Bem, você percebeu que, ao se livrar da febre, vai prolongar a duração da infecção? Você tem que perceber para que serve aquela febre. Muito, muito importante. Está lá para ajudar a reduzir a propagação do vírus. Isso mesmo. Como se estivesse em seus seios nasais, nos pulmões. Na verdade, pode inibir a propagação dos pulmões para o resto do corpo. Pode reduzir a reprodução do vírus, ajuda a inibir a entrada do vírus na célula, reduz algo chamado IL-6, que é um requisito para o vírus sobreviver. E, além disso, a febre aumenta suas células tequila, que tem tudo a ver com matar vírus, assim como matar câncer. Na verdade, quando você começar a ter febre, eu recomendaria fazer coisas para mantê-lo muito, muito quente para ajudar a aumentar a febre. Você sabe, quando você está realmente dormindo, apenas vista mais roupas, tenha mais cobertores, tome um banho quente, tome um banho quente, fique realmente muito quente. Os vírus odeiam o calor. Certo, número 2, tomando um antibiótico para um vírus. Não funciona. Os antibióticos funcionam apenas para infecções bacterianas, não para vírus, nem para infecções fúngicas, nem para cândida, apenas para infecções bacterianas. E o problema, quando você toma um antibiótico, há algumas pequenas complicações. E estou sendo muito sarcástico, porque há muitos efeitos colaterais. O grande problema é, você sabe, quando você toma um antibiótico, você não vai matar tudo completamente, certo? Os micróbios que sobrevivem tornam-se mais fortes. Eles começam a resistir àquele antibiótico, aprendem com esse estresse. E agora, da próxima vez que você usar um antibiótico, ele não funciona mais. E então você fica doente e tem outra infecção, outra infecção. Então, com o tempo, esses antibióticos se tornam cada vez menos eficazes, sem mencionar todos os outros efeitos colaterais. Quando você tem uma desinfecção viral, os antibióticos não funcionam. Se, por algum motivo, você tiver que tomar um antibiótico, certifique-se de tomar um probiótico exatamente ao mesmo tempo, para que você possa preservar seus próprios micróbios até certo ponto. Quero dizer, a razão pela qual estou trazendo isso à tona é porque, literalmente, cerca de 50% de todos os antibióticos são prescritos desnecessariamente. Além disso, se você toma antibióticos, acaba com uma deficiência óssea grave, que cria todos os tipos de problemas. Agora, o próximo é apenas um tipo de conceito para evitar o excesso de saneamento. E isso tem a ver com algo chamado hipótese da higiene, principalmente para crianças que vivem em um ambiente super limpo. Eles tendem a ter mais alergias, tendem a adoecer com mais frequência, simplesmente porque não desenvolvem um sistema imunológico. Você tem que perceber que, especialmente no início, quando você pega uma infecção quando criança, isso é o treinamento do seu sistema imunológico. Então, às vezes, temos essa obsessão de manter tudo tão estéreo, limpo e higienizado. Bem, isso pode inibir seu sistema imunológico também. Especialmente se você estiver higienizando suas mãos ou sua pele, na verdade você está limpando todas as boas bactérias que vivem em sua pele também. Isso também pode estar relacionado a cremes e esfoliantes de limpeza facial e todo esse trabalho para limpar sua pele, quer você tenha acne ou qualquer outra coisa, você está apenas removendo todas essas bactérias amigáveis e acaba com erupções cutâneas em sua pele e na pele não é tão saudável. Tudo bem, número 4, desintoxicar quando você está esgotado ou doente. Você não quer fazer uma desintoxicação. Você não quer tomar coisas que o desintoxicam, porque isso vai enfraquecer seu sistema. Você provavelmente vai ficar doente só por causa disso. Eu tenho estado completamente, sabe, sem sintomas, certo? Eu não tive infecções. E então tomei um remédio para me desintoxicar e acabei com uma infecção total. Agora o que está acontecendo com isso? Quando você desintoxica às vezes incorretamente, libera muita sujeira e outras coisas e isso cria uma reação imunológica e você pode até ficar doente só por isso. Sem falar que você pode enfraquecer o sistema imunológico e ativar vírus latentes que estão adormecidos. Então a questão é, quando você está doente, você quer alimentar essa situação. Você não quer começar a fazer nenhum tipo de desintoxicação e até mesmo fazer uma desintoxicação em geral. Eu tenho vídeos sobre isso. Existe o jeito certo de fazer mas você quer fazer para não adoecer. Então você quer aprender com os erros dos outros, incluindo eu, e quero dizer que fiquei doente na cama por duas semanas desnecessariamente apenas fazendo uma desintoxicação. Isso também se relaciona com o próximo, número 5, fazendo um efeito de espingarda em seu sistema imunológico. Tomando cada demanda de remédio conhecida para uma infecção, apenas toneladas de coisas, você vai exagerar. Você não precisa fazer isso. Sim, às vezes, mesmo quando eles têm uma infecção sinusal, eles começam a usar prata coloidal como enxabe nasal e depois adicionar um peróxido de hidrogênio e outras coisas como alho. Vai irritar seus tecidos, então você tem que ter muito cuidado para não exagerar. Eu tenho vídeos sobre isso sobre o que fazer. Provavelmente os três essenciais seriam o zinco, uma forma natural de vitamina C e vitamina D. E também o vinagre de maçã também é bom porque o vinagre de maçã estimula os fagócitos para que possa estimular o sistema imunológico a limpar as coisas. E o número 6, e já vi esse erro com bastante frequência, é apenas tentar suprimir o sistema imunológico quando ele está tentando funcionar imediatamente. Portanto, há muitos medicamentos que suprimem a tosse ou o muco, certo? A tosse e o muco estão aí para se livrar do vírus. Então você começa a suprimir as coisas, você as empurra mais fundo nos tecidos, e agora você tem a infecção por mais tempo. E o número 6, e já vi esse erro com bastante frequência, Portanto, qualquer coisa que possa realmente ajudar a se livrar do muco e ajudá-lo a drenar, ou mesmo melhorar uma tosse produtiva, seria uma coisa boa. Há outro ponto sobre o cortisol. E mesmo às vezes as pessoas precisam tomar prednisona quando estão doentes. A prednisona é um cortisol sintético. E o cortisol, que é um hormônio do estresse, suprime o sistema imunológico em grande escala. Basicamente, deixa seu sistema imunológico paralisado. Reduz os glóbulos brancos. Do que estou falando? Estou falando de qualquer coisa que te estressa quando você está passando por uma infecção viral ou mesmo uma infecção bacteriana. Rapaz, isso é um grande problema. Esse é provavelmente o maior problema. Na verdade, provavelmente não houve um momento em que você ficou doente sem ter algum evento de estresse que ocorreu pouco antes disso. Portanto, é muito, muito importante reduzir ao mínimo o estresse, descansar bastante, tomar banhos quentes, nutrir o corpo. Mas eu só queria criar este vídeo para aumentar sua consciência sobre esses fatores-chave. Agora, há muitas outras coisas que você precisa saber sobre o sistema imunológico. E se você ainda não viu este vídeo imunológico muito importante, eu o coloco aqui. Confira. Confira.